Bom dia gente, tudo bem? Hoje um vídeo curtinho, hoje eu vou colher algumas sementinhas aqui do meu jardim para poder fazer um kit de sementinhas, tá bom? E essa primeira planta aqui é uma trepadeira muito linda que é o amor agarradinho ela estava mais coberta de flores, agora está passando um pouco a florada mas mesmo assim é possível ver muitas florzinhas delicadas, rosadas aqui a folhagem dela tem um formatinho de coração e é meio craquelada e por ser uma planta trepadeira ela vai se enroscando em cerca, muro, pergolado e até mesmo em outras plantas ela tem umas gavinhas onde ela enrosca por todo lado, como é comum nas plantas trepadeiras aqui por exemplo ela está se enroscando aqui nessa toceira de petúnia mexicana e ela dá um contraste bem bonito, por isso que eu estou deixando aqui apesar de já estar na hora de fazer uma limpeza aqui nesse lugar mas esse ano ela deu tantas flores que eu simplesmente estou aguardando passar toda a florada dela e por ter produzido muitas flores ela produziu também muitas sementes olha, aqui tem uma sementinha dela, olha, tá vendo? tá verdinha ainda, mas aqui dentro dessa florzinha tem uma sementinha olha, aqui tem diversas sementinhas dela, eu já colhi um monte hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui está a colheita e essa sementinha, gente, ela pode até demorar cerca de um mês para germinar mas ela germina muito bem aqui nesse vasinho, olha, eu tenho uma mudinha, né? e é comum ela germinar espontaneamente em volta da planta mãe e ter diversas mudinhas o valor de uma muda, gente, pode chegar aí até 80 reais, dependendo do local que você vai comprar o crescimento é rápido e essa planta, ela tem um tubérculo, né? nas raízes dela que torna ela uma planta bem resistente à falta de regas aí a outra planta, gente, é o cosmos o cosmos rosa ele é muito lindo, tá vendo? ele é bem rosa, bem fechado e tem esse centro amarelinho, né? que dá um destaque ainda maior nas pétalas delicadas e simples das flores o cosmos produz muitas flores e dá um ar campestre um ar mais simples para o jardim e também mais delicado, mais colorido atrai muitas borboletinhas e beija-flores é uma planta de muito fácil cultivo que germina facilmente e por isso é muito comum também que uma vez que você tenha ele no jardim ele apareça sempre espontaneamente de um ano para o outro então na primavera e no verão é bem comum aparecer muito muitos cosmos no seu jardim uma vez que você cultivar ele com sucesso as sementinhas, né? são o que sobra após as flores após a floração sobra aqui esse frutinho que vai ficando seco rapidamente, né? em uma semana no máximo e depois sobra aqui as sementinhas as sementinhas você pode colher e fazer o replantio no ano seguinte mas lembrando que as sementes que caírem no chão vão germinar espontaneamente no ano seguinte também se você não limpar o terreno deixar ele espontaneamente vocês percebem aqui olha que tem uma palhinha junto e essa parte mais seca mais gordinha aqui é a parte da semente essa daqui é que é a semente do cosmos uma única flor produz várias sementes é uma planta muito lindinha que não requer nada de especial é uma planta que precisa simplesmente de um local ensolarado e se o solo for rico em matéria orgânica ela vai produzir uma florada ainda mais densa mas ela não se importa se o solo for pobrinho ou não ela produz flores do mesmo jeito ou melhor uma florada menos carregada mas ela sempre produz flores ela não é uma planta exigente então se você quer um jardim mais colorido com mais vida com mais flores com certeza o cosmos é uma ótima opção até mesmo para quem nunca cultivou nenhum tipo de flor já que é uma planta de muito fácil cultivo e a nossa terceira plantinha aqui também florífera também produz sementinhas olha só que lindinha na verdade é uma torenha há quem chama de amor perfeito de biverão ou boca de leão e essa daqui é uma das minhas cores preferidas ela sempre tem essa gargantinha amarela que dá um contraste lindo com essa coloração bem escura quase negra aqui abaixo das pétalas ao redor e aqui na parte de cima esse tom azulado lilás, arrocheado é uma plantinha delicada anual também igual o cosmos e de muito fácil cultivo só que essa daqui é de pequeno porte então é uma ótima planta para você cultivar em vaso ou então em canteiros até mesmo em pneus eu já vi ela pneus repletos de uma única cor e muito linda no jardim a cor das flores varia bastante desde branco rosa vermelho roxo que dá um canteiro colorido super interessante e ela é ótima também para você cultivar em vasos pequenos aqui por exemplo ela nasceu aqui na rachadura da calçada é uma planta que também não é muito exigente de um modo geral a única coisa que de fato não pode faltar para ela é água é uma planta que não sobrevive muito tempo sem rega não então por isso que é muito comum na época chuvosa ela aparecer espontaneamente já que a chuva se encarrega de dar a única coisa que ela realmente não pode ficar sem em relação ao tipo de substrato ela não é uma planta exigente também mas igual a maioria das plantas uma vez que o substrato seja rico em matéria orgânica ela é uma planta que dá uma florada espetacular esse tom de amarelinho aqui também olha está vendo é branco e fica aqui muito evidente somente a gargantinha amarela super delicadinha e linda e as sementinhas gente eu já mostrei mas vou mostrar de novo porque tem várias pessoas que sempre falam para mim que não sabem onde fica as sementinhas e fica após a florzinha secar ela fica aqui dentro dessa capsulazinha e é esse pozinho branco olha não sei se vocês conseguem ver no vídeo mas é esse pozinho branco aqui olha cada pozinho desse é uma sementinha que germina muito facilmente e nessa época do ano é bem comum elas aparecerem espontaneamente no jardim também e a última planta gente eu estou aqui com ela e na verdade não dá sementes não essa versão de mini de mini caládio então ela produz bulbos o bulbo do mini caládio é bem pequenininho e eu inclusive daqui uns dois ou três meses eu vou fazer replantio numa bacia grande que eu tenho ali esse daqui está num vaso pequeno e por isso vai sobrar bastante bulbos porque de um ano para o outro ele produz bastante então eu vou separar a torcerinha olha você pode ver aqui que tem vários bulbos em volta da plantinha mãe vou separar os bulbos e vou vender alguns vou fazer sorteios também de alguns como eu sempre faço então se você gostou desse kit tem interesse fala comigo no instagram tá bom que na medida do possível eu vou respondendo vocês lá no direct então espero que vocês tenham gostado dessas plantinhas de hoje né do cosmos do amor agarradinho da torenha né e também do mini caládio se você gostou compartilhe o vídeo tá deixa o seu comentário a cidade onde você está assistindo esse vídeo beijo pra vocês gente até o próximo vídeo tchau tchau